Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos ensinar como ligar o MiG-21. Por que aprender a ligar o MiG-21? Muitas missões começam com ele desligado, servidores multiplayer começam com ele desligado. A maioria das vezes a gente vai lá, aperta o Windows da direita e Home, e o avião começa a fazer o Auto Start. Só que eu não recomendo isso pra fazer com o MiG-21, porque é um avião cretino, filho da p... Perdão, perdi a compostura. É que esse avião é tão apaixonantemente tudo errado, o Auto Start desse avião não vai ligar elementos e sistemas que são necessários pra você usar em voo, em combate, então por isso que é importante aprender a ligar ele em Cold Start. Antes de ligar ele, a gente vai armar, rearmar, né? Então aperta o colchetes perto do botão Enter, seleciona a opção Ground Crew, Rearm e Refill. O que é muito importante, no Pod 6, você escolher Counter Measurements. Não vem no avião, você tem que escolher se você quer ter a opção de desviar de mísseis inimigos ou não, de tão cretino que esse avião é. Aí você pode armar o que você quiser nas outras estações. Eu vou só colocar dois mísseis antiaéreos, e colocar aqui no meio um Q-Tank pequeno. Pronto, o avião tá rearmado. E temos outros MIGs 21 também iniciando o procedimento aí, taxiando pra decolar, então tá uma barulheira. Vamos fechar o canopy aqui, pra diminuir essa barulheira. Com o botão esquerdo do mouse, clica aqui nessa região. Ele vai bater o canopy, que nem a porta velha do chevetão do pai. E você não basta só fechar o canopy. Você precisa travar ele, clicando com o botão direito do mouse em cima dessa alavanca vermelha. E você também precisa pressurizar a cabine, clicando nessa outra alavanca vermelha aqui embaixo. Pronto, bem melhor. Não faz tanto barulho agora. Vamos iniciar o MIG 21. Vamos vir aqui nesse painel da direita, atrás. Vamos ligar a bateria e os inverters, clicando com o botão direito do mouse, levantando esses três pininhos nessa ordem. Coxa direita. Vamos levantar esses três pininhos aqui da frente. Pula essa fileira que tem essa parte vermelha pintada aqui. Vamos vir aqui pra baixo e ligar esses três também. Pronto. Vamos ligar o Fire Stinger e o APU. Antes de ligar a turbina, a gente vai destravar a manete de aceleração, clicando com o botão esquerdo nessa coisa aqui de metal. Destravou. Vamos acelerar um pouquinho e deixar aqui nesse MidTrack Tracer lá, não falo russo, não consigo ler nada. E agora a gente pode ligar a turbina de fato. Então a gente vem aqui nesse painel da esquerda, esse botão preto com a pontinha branca, segura com o botão esquerdo do mouse, fica de olho na potência da turbina. Quando essa seta começar a se mover, você solta o botão esquerdo. Maravilha. Tá ligando o MIG21. Dá pra escutar a turbina. Agora a gente vai vir nesse painel da direita, vai ligar todos esses botões, menos esse último afileiro aqui, que tem uma coisa diferente. Então a gente vai com o botão direito do mouse, ligar todos. Esse botão aqui ele gira, então você tem que clicar duas vezes pra deixar ele pra cima. E esse último botão, você vai daí ligar esse, esse, pula esse e liga esse. Esse aqui vai colocar uma câmera pra gravar o seu HUD. Então a câmera vai ficar na frente do seu HUD, você quase nem vai conseguir enxergar nada. Então, pula esse botão. E lembra que a gente pulou essa fileira aqui, ó, com essa spray vermelho pintado, a gente não vai ligar o vermelho, mas vai ligar esse outros dois. Beleza. Vem aqui no painel da frente, botão branco, segura o botão esquerdo pra reiniciar o horizonte artificial e a bússola. Pronto, alguns segundos já basta, tá bom. Vamos ver o que mais, o que mais, o que mais. Ah, sim. Radar do MIG-21 só opera por 45 minutos. Então não adianta ligar ele agora. É, porque ele usa um sistema de refrigeração por nitrogênio líquido, daí, ligado muito tempo, vai evaporar o nitrogênio líquido e ele desliga. Só liga quando se for usar pra combate. Mas a gente pode deixar ele em stand-by. Nesse painel preto do lado direito embaixo, você vai levantar esse primeiro pino e deixar no meio o botão esquerdo do mouse. daí se você quiser ligar e operar mesmo durante o voo, você com o botão esquerdo liga, põe ele pra cima. Não vai usar mais, desliga, põe em stand-by no meio. O que mais, o que mais, o que mais? Ah, sim. IFF e RWR é nessa fileira. A gente vai ligar o primeiro, botão direito, pulo o segundo, nesse e nesse. Pronto. Vamos lá. Ah, sim. HUD. Você vai ligar o HUD com esses dois botões aqui. Você tem a opção de deixar o pipe que chacoalha, mexe, ou você pode deixar o fixo ou os dois. Fica a gosto do cliente. Eu gosto de deixar só esse aqui, que é mínimo. Você pode ligar e desligar nesses dois botõezinhos aqui do lado esquerdo, direito e embaixo. Ah, detalhe muito importante. Você não consegue soltar flare se esse botão, essa capinha vermelha estiver abaixada. então com o botão esquerdo do mouse, você clica, deixa levantado, daí você usa o botão que assignou para soltar o flare. Se você não estiver apertando, estiver soltando, é porque essa capinha está abaixada. Então, deixa levantada. Que mais, que mais, que mais? Ah, aqui são os flaps. Esse botão do meio é o flap de take-off. Então, para decolar, vai clicar e deixar aqui abaixado. E agora, a gente pode começar a taxiar. Para taxiar, nós vamos acelerar, dar um pouco de potência e se você apertar, pressionar os pedais, o avião não vira. Você tem que apertar o freio do trem de pouso junto. Daí ele vira. só que se você também pressionar muito, o avião para. Então, você tem que ir meio que fazendo as correções com o pedal, com os pedais, clica e solta. Clique e solta no freio. É muito lazarinho desse avião. Bem, vamos taxiar, quando chegar na pista ali, eu continuo. Cheguei aqui na pista, vou alinhar com ela para poder decolar. Pronto, tá bom. Estou alinhado. Outro detalhe muito importante porque esse é um avião maldito, desgramado mesmo. essa aqui é a alavanca de trem de pouso. Se você recolher o trem de pouso com o avião no chão, ele começa a recolher o trem de pouso e vai destruir o seu avião. Então, para evitar isso, ele tem uma travinha que você desabilita, que na verdade você deixa habilitado para não acontecer esse tipo de erro. Mas, se você não tirar essa trava depois que decolar, você não consegue recolher o trem de pouso. Então, vamos destravar isso antes de decolar. Botão esquerdo do mouse aqui do lado esquerdo dessa barrinha cinza. Pronto, tirou a trava. Quando você decolar, você vai colocar a alavanca de trem de pouso para cima. E você vai ver que vai apagar essas luzes e vai fazer uns barulhos estranhos. Daí, você precisa voltar a alavanca de trem de pouso de volta na posição neutra. Por quê? Se você deixar essa alavanca para cima e não voltar na posição neutra, ele vai continuar forçando o trem de pouso para cima e vai gastar toda a fluídica, todos os fluídos do avião, não sei se evapora, fica vazando porque a pressão vai ficar aumentando o tempo todo e você vai perder controle de todos os aviônicos do avião. Você não vai conseguir mexer o manche, você não vai conseguir baixar o trem de pouso depois. Então, depois que você decolar, você levanta o trem de pouso, recolhe o trem de pouso, você vai receber o sinal aqui embaixo e também escutar três barulhos estranhos altos pra caramba e você volta a alavanca de trem de pouso na posição neutra. Por quê? Isso é engenharia russa. Última coisinha antes de decolar, você decola com um afterburner ligado e continua com ele ligado até ganhar altitude, digamos, uns 15, 20 segundos. Porque senão ele não tem potência suficiente pra iniciar o voo e pode cair. Então, não faça que nem outros aviões que decolam com o afterburner e desliga logo em seguida que levanta o voo. Continue com o afterburner ligado depois que sair do chão por alguns 10 segundos, 15 segundos a mais. Então, vamos lá. Segura o freio, dá a potência máxima, espera chegar em 100%. Solta o freio. Vá fazendo pequenas correções com o rudder. Os pedais. Quando chegar ali nos 250, 300 km por hora começa a levantar o bico. Continua com o bico. Ah! Tô pesado. Levantei antes. Beleza. Aí, levanta o trem de pouso. Põe o trem de pouso na posição neutra. Botão esquerdo do mouse. Aí. Levanta o flaps. Aí. E continua. Já ganhamos altitude e velocidade suficiente. Podemos tirar do afterburner. Beleza. Antes de concluir o vídeo, eu resolvi adicionar só mais essa parte que ensina como você reiniciar a turbina do MiG-21 durante o voo. Por quê? É um negócio que é fácil de acontecer. É bem recorrente. Então, eu acho que também faz parte já que você está aprendendo a mexer nesse jato. Por que que isso acontece? Bem, a gente tem o tanque de combustível com o combustível do avião e um tanque de combustível pressurizado que manda o combustível para a turbina. Se a taxa de consumo da gasolina desse tanque pressurizado for maior do que a reposição que vem do tanque comum vai acabar combustível para a turbina do seu MiG-21 e vai apagar no meio do voo. E você, no meio do voo, vai ter que reiniciar a turbina do avião, senão você vai para o chão. Porque isso aqui, na verdade, é um tijolo com umas barbatanas do lado. Não voa bosta nenhuma. Então, vamos lá. Eu vou criar uma situação que vai dar flame-out, vai acabar a gasolina para a turbina e vou reiniciar durante o voo e te ensinar como fazer isso. Em que situação que isso acontece? Por exemplo, G negativo durante uma manobra enquanto você está no afterburner porque ele consome muita gasolina. Então, vou despausar. Começar a subir. Se você tiver muita sorte, isso vai acontecer em grandes altitudes, então você vai ter tempo. G negativo. G negativo. G negativo. G negativo. G negativo. G negativo. Isso aí. Acabou. Turbina morrendo. Como recupera? Aponta o bico para baixo, põe o throttle de potência no mínimo e mantém uma velocidade acima de 500 km por hora e clica neste botão aqui ó. Engine Emergency Air Start. Levantou. Fica de olho aqui no RPM. Vai voltar a subir e mantém a velocidade acima de 500. Assim que ele começar a parar de subir o RPM, ele dá uma certa travadinha. Começou a travar. Empurre a manete de potência para frente. Beleza. Voltou a voar. Vem aqui neste botão. Baixou. E você pode voltar a voar o MiG-21 novamente. Bom voo. Espero que tenha gostado deste vídeo também. É um avião muito legal. Estou aprendendo mais ainda sobre ele. Ele é difícil para caramba porque eu acho mal projetado mas é legal para caramba essa tralha russa. É muito legal voar ele. E espero que tenham gostado deste vídeo. Compartilhem com os amigos quem está começando. Salvem aí. Assistam todas as vezes que precisar. Isso aí. E vamos voar. Tchau.